Oi, Etan! Olá, pequeno Etan! Como vão? Querem jogar bolinha de gude? Legal! Nós temos que acertar a menor bolinha e tirar ela do círculo, mas sem deixar a sua bolinha sair dele. Você começa, Etan! Foi muito bem! Agora é sua vez, pequeno Etan! A bolinha pequena primeiro! Bom trabalho! Sua vez, Etan! A menor bolinha do círculo! Foi bem de novo, Etan! Agora é a bolinha média, pequeno Etan! Demais, pequeno Etan! Você tirou ela do círculo! Sua vez, Etan! É a bolinha média, hein? Muito bom, Etan! Agora é a bolinha maior, pequeno Etan! Sem problemas, isso é só um jogo! Sua vez, Etan! Vem, Etan! Vem, Etan! Vem, Etan! Vem, Etan! Perfeito, pequeno Etan! Vem, Etan! Jogar bolinha de gude é muito divertido! Até logo, meus amigos! Olá, Ted! Como vai? Vamos em uma missão? As partes de um carro de polícia estão espalhadas pelo mapa. Precisamos encontrá-las novamente. Quer nos ajudar? Ótimo! Então, vamos começar! Que ótimo, Ted! Você encontrou as rodas e os pneus! Temos que encontrar as outras peças agora. Muito bem, Ted! Você encontrou a carroceria do carro! Um volante! Que ótimo, Ted! Acha que precisamos de mais alguma coisa para construir o nosso carro? Então, vamos começar a montar nosso carro de polícia. A carroceria do carro, as rodas e pneus e o volante. Hum, ainda está faltando algo. Que tal um giroflex com sirene? Vamos encontrá-lo! Que demais, Ted! Construímos um carro de polícia! Até mais, meus amigos! E aí, pessoal! Prontos para a diversão? O que vocês querem construir hoje? Uma fábrica de chocolate? Boa ideia, Charlie! Vamos começar! Olha isso! A esteira gigante já está funcionando! Agora precisamos encontrar as outras partes. Nossa! Que rápido! Já encontraram duas tigelas gigantes! Vamos preparar! Vamos preparar! Cuidado, Ed! Ah, não! Não se preocupe, Ed! O Charlie consegue te tirar! Ufa! Deu pra assustar agora! Agora, de volta ao trabalho, pessoal! Espera um pouco! Essa tigela está se movendo sozinha ou...? Aham! Claro que não! Era o Ed o tempo todo fazendo isso! Ele gosta de brincar! Bom trabalho, pessoal! A fábrica de chocolate está ficando ótima! Precisamos desses batedores gigantes para fazer o chocolate! Você está fazendo um ótimo trabalho com esses tubos, Ed! Cuidado, Billy! Não vai cair como o Ed caiu! Ótimo trabalho! Quase pronto! Só mais alguns tubos para encaixar! Essas peças vão ajudar a controlar a quantidade de chocolate quando estivermos fazendo os doces! O que está agora? O que é bom? F gonna nicht sozinha de chocolate! Ece que不行! E, finalmente, esses moldes vão nos ajudar a dar forma aos doces. Hora de fazer doces com o chocolate! Billy, vá em frente e despeje esse monte de cacau na tigela. Ótimo trabalho! Olha! Os grãos de cacau agora são chocolate. Vamos fazer uns doces. A máquina pode fazer seis peças ao mesmo tempo. Agora, é só polvilhar com as nozes. Então, saem da máquina já embalados e etiquetados. Prontos pra comer! Espera um pouco! Algo não está certo nessa peça. Hum... O que aconteceu? Ahá, Billy! Nós pegamos você! Valeu, amigos! Até a próxima! Oi, Ethan! Nossa, Ethan! Você derrubou tinta no seu pneu! Acho que a gente pode criar algumas formas usando a tinta do seu pneu, né? Tenta dirigir em círculo. É um círculo perfeito, Ethan! Você consegue fazer um quadrado agora? Que belo quadrado, Ethan! Consegue fazer um triângulo? Ah! Ah! É um círculo perfeito, Ethan! Ethan, isso é um diamante! Um triângulo tem três lados. Tenta de novo! Tenta de novo! Tenta de novo! Tenta de novo! É isso aí, Ethan! Um triângulo! É, acho que já usamos toda a tinta, Ethan! Vamos ver as formas que você fez? Aham! Círculo! Quadrado! Diamante! E um triângulo! Foi muito legal pintar essas formas hoje, Ethan! Até mais, meu amigo! Tenta de novo! Tenta de novo! Oi, Ethan! Como vai? Tenta de novo! Tenta de novo! Tenta de novo! Vamos alimentar os patos no parque? Tenta de novo! Tenta de novo! Olha só quantos patos, Etan! Quantos são? Um Dois Três Quatro Cinco patos! Muito bem, Etan! Acho que eles estão com fome, Etan! Vamos alimentá-los! Ah não, Etan! Você não deve dar pão aos patos! Não faz bem pra eles! Tudo bem! Vamos ver o que mais temos na cesta! Os patos amam ervilhas verdes! Vá em frente, Etan! Iuuu! Iuuu! O que mais temos? Milho amarelo! Isso é muito saudável pros patos! Olha, Etan! Aveia marrom! Os patos vão adorar isso! O que mais temos pra eles, Etan? Mais verde! Só se lembre de picar essa alface em pedacinhos bem pequenos, Etan! Nós não queremos que os patos se engasguem! Ótimo trabalho, Etan! Esses patos parecem muito felizes! Iuuu! Vamos resumir o que aprendemos hoje? Iuuu! Iuuu! Contamos um, dois, três, quatro, cinco patos! Iuuu! E nós os alimentamos com ervilhas verdes! Milho amarelo! Aveia marrom! E alface verde! Foi muito divertido, Etan! Iuuu! Iuuu! Até a próxima, meu amigo! Oi, Etan! Como vai? Ah, ótimo! O que é isso? É um labirinto? Você vai entrar nele? Iuuu! Cuidado pra não se perder! Ah, então você tem que seguir as marcas vermelhas no chão se você não quiser se perder? Iuuu! Então vamos! Lembre-se, Etan! Somente as bolinhas vermelhas! E aí, você tem que seguir as marcas vermelhas! Agora você está perdido! E aí, você tem que seguir as marcas vermelhas no chão! Iuuu! 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 E aí, você conhece o caminho? Iuuu! 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 Etan, você conhece o caminho? Não Ótimo, Etan! Então, quais cores você conheceu hoje? Vermelho Roxo Amarelo Verde Laranja Você aprendeu muitas cores hoje, Etan! Até logo, meu amigo! Olá, Etan! Como vai? Etan, quer aprender as cores hoje e dispará-las a partir de uma catapulta? Ótimo! Então, vamos começar! Amarelo Amarelo Isso foi tão divertido! Vamos fazer de novo! Ótimo! 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 Ahn! 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 Ótimo! 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 Tente de novo, Ethan! Oh, oh! Vermelho! Oh! Ah! Uhum! Laranja! Oh! Uhum! Azul Oh! Ah! Ah! Aham! Roxo Muito bem, Ethan! Você aprendeu a usar uma catapulta e aprendemos muitas cores hoje. Vamos resumir? Aham! Amarelo Rosa Verde Vermelho Laranja Azul E roxo Até a próxima! Olá, Dino! Como vai? Uhum! Quer aprender as cores com esses vagões? Uhum! Muito bem, Dino! Você precisa acertar cada bola no vagão com a mesma cor. Caso contrário, o trem não funciona. Consegue fazer isso? Vermelho Vermelho Muito bem, Dino! Você acertou a primeira bola no vagão! Uhum! Verde Bom trabalho, Dino! Uhum! 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 Ah! Você errou, Dino! Você precisa jogar de novo, senão o trem não vai funcionar. Amarelo! Grande jogada, Dino! É isso aí! Ai, Dino, você quase acertou! Tente novamente! Com certeza você vai acertar dessa vez! Azul! Perfeito, Dino! Você acertou! Olha, Dino, o trem já tá quase pronto pra começar a funcionar! Você só tem mais algumas bolas pra jogar nos vagões! Laranja! Poxo! Grande jogada, Dino! Olha, o trem já está andando! Legal, Dino! Você aprendeu muitas cores e o trem está andando novamente, graças a você! Até logo, meu amigo! Poxo! Poxo! O que é isso?